Ela é bandida, mexe com a minha vida, toda tatuada Ela é maloca, ela toca, ela é foda E a Zé Calcada pira, no jeito dessa bandida Ela me falou que ela é um coração gelado Não queria ter namorado, vivo com oito meses ouve Já fui na moradeira, e pra vida inteira Mas deixa sentimento, guarda a dor na geladeira Sabe que as mina é traque Pode avisar pra todos os machos Que elas não dependem de homem pra porra nenhuma Sabe que as mina é traque Pode avisar pra todos os machos Que elas não dependem de homem pra porra nenhuma Nossa, que coisa mais linda que cheia de graça E canta o maloqueiro quando ela passa E canta o maloqueiro quando ela passa E quando eu te vi Cabra tão linda, quase me perdi no teu sorriso covinha Se eu me perder o ex me localiza Ela é mó viagem, linda igual a noite Turma do meu ice, mistura com gold Fala que é miragem, do teto da clover Sereja, e quando bate a brisa esqueça Rissa no champanhe, fala que a mãe Se mexer com ela é boqueta É anjo de abalha e uma mulher só Pensava no metro e sessenta Cintura fina, corpo natural Nem sabia que tu era fã Sacou do iphone, da foto antiga Que tinha como egomentar Aí roubou minha brisa, tu mexeu comigo Você não é artista, mas virei teu fã Então vamo no giro, com você eu fico E eu te prometo eu vivo até de manhã Na moral, nunca falei isso pra ninguém Mas aí, tô apaixonado com você, minha vida Se aceita assim, minha mamãe Hoje ela pilota minha vela Hoje a maloqueira vive bem Tive bandida, mexe com a minha vida Toda tatuada, ela é maloca Ela toca, ela é foda E a Zé Calcada pira No jeito dessa bandida Ela me falou que é um coração gelado Logo ia ter namorado, vivo, morto ou meio solteira Já foi na moradeira E pra vida inteira Mas deixa sete metros, guarda a dona geladeira Sabe que as mina é traque Pode avisar pra todos os machos Que elas não dependem de um papo a nenhuma Sabe que as mina é traque Pode avisar pra todos os machos Que elas não dependem de um papo a nenhuma É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo